Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas você vê aqui todos os dias, Neymar da festa em mansão após dizer que perda da Copa deixou o psicológico destruído, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada, vida que segue. Mesmo com o Brasil eliminado da Copa do Catar, alguns jogadores da seleção brasileira decidiram se reunir para uma festinha em sigilo. A comemoração aconteceu nesta madrugada na mansão de Rafaela Santos, irmã de Neymar, em São Paulo, o único amigo compartilhado por Neymar nas redes sociais foi Gabriel Medina. Além dele, também esteve no local os cantores João Gomes e Livinho, além do atacante Antony, que jogou a Copa ao lado de Neymar, segundo o jornal Extra, as reuniões seguiram uma prática comum nas festas de Neymar, a proibição de uso de celulares. Mesmo assim, algumas fotos e vídeos foram compartilhadas por influencers na porta da casa da irmã de Neymar. Depois da repercussão, as convidadas apagaram o registro dos stories e algumas até trancaram o perfil, outra convidada não obedeceu a ordem de não usar celulares e postou vídeos dela e de outras mulheres saindo animadas da festa, já com o dia amanhecendo. Nas imagens, é possível ver a mansão de Rafaela, além da marcação do lugar e também de Neymar, pelo visto, rendeu. Alguns internautas em suas redes sociais criticaram a festa e outros apoiaram. Então não esqueça, já deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para sabermos se vocês estão gostando das notícias, e já nos fale o que acharam da festinha do Conembar após eliminação da Copa. Não perca as próximas divulgações do canal, já deixe seu like e compartilha o vídeo. Créditos da reportagem para o site Extra.